Fala galerinha, aí do canal Copaninha Mineira, bom demais galerinha, eu tô aqui hoje na Horta Orgânica Canaã eu vim aqui atrás de couve, já mais velha, porque não tem couve velha na minha horta pra ensinar a vocês, quando sua couve aí estiver velha na sua casa, ela não estiver produzindo mais estiver só produzindo essa folha miúda como tá aqui, olha, eu vou explicar a vocês como fazer ela dar couve de novo como fazer ela dar folha bonita de novo, com o mesmo pé, com a mesma planta não precisa de você comprar semente ou mudar nova, tá ok? tem como você aproveitar esse mesmo pé aqui pra estar produzindo novamente e eu vou explicar pra vocês como é, tá bom? Confere o vídeo aí pessoal, esse aqui é um canteiro velho, eles estão fazendo um replantio aqui Deus me abençoou que eu cheguei aqui com eles replantando a couve e eu querendo ensinar a replantar a couve, tá bom? observe que já são pés velhos, né? eles já cortaram aqui tinha aqui, olha tudo isso que você tá vendo aqui são pés de couve que já foram cortados, né? tem talos dele aqui, olha peguemos aqui, temos no chão ali alguns estão dentro da vasilhinha ali pra fazer uma compostagem e alguns serão replantados, ok? então eu vou ensinar pra vocês como você reutilizar esse pé de couve aqui, olha velho que você jogaria fora, né? pra fazer um novo pé de couve aí e de qualidade, tá bom? mais rápido do que a muda então vamos lá pessoal, pra escolher as plantas aqui, né? peguei quatro aqui, olha todas quatro altamente produtivas você pode utilizar qualquer uma delas aqui que vai produzir a couve, tá bom? então vou pegar aqui vamos aproveitar essa que tem um brotinho aqui, olha que vai dar uma explicação melhor, ok? você pode utilizar qualquer uma delas qualquer uma que você utilizar essa técnica aqui ela vai brotar não precisa necessariamente ter um broto aqui não, ok? então o que vocês vão fazer? vamos pegar a região aqui que é próxima da raiz aqui já foi até cortado já mas você vai remover essa região aqui, olha aquela região que... opa, não pode deixar rachar assim não, viu? rachou sim, serviço mal feito você tem que roletar ela aqui, olha pra dar um corte perfeito, tá bom? não pode deixar rachar, tem que ficar retinho assim, olha então galerinha, o que nós vamos fazer? você vai remover essa parte de cima aqui obrigatoriamente, tá bom? remover a parte de cima aqui, olha que é bem mais macia você pode escolher se não tiver nenhum broto desse não tem problema não tem problema mas se tiver o que você vai fazer? escolha os mais da ponta possível aqui ok? você pode pegar vamos falar assim vou deixar só esse aqui, olha esse aqui tá até mais bonito mas eu não vou escolher ele não eu posso escolher tantos da ponta como ele deixa eu ver, tô até meio em dúvida aqui vou fazer o seguinte vou deixá-lo, tá bom? vou deixar esse maiorzinho aqui que já tá meio bonitinho mesmo você vai tá removendo os demais porque que eu não posso deixar nenhuma folhinha aqui, olha esse aqui eu vou enterrar ele vai ser enterrado totalmente dentro do solo por que que eu não posso deixar uma folha aqui como essa aqui, olha simples assim, olha essa folha não tem resistência a bactéria do solo se a bactéria entrar nela aqui vai contaminá-la vai entrar dentro do sistema vascular da planta que ela tem um sistema de né, de vasos condutores de seiva essa bactéria vai entrar dentro do caule aqui da folha e vai passar pra aqui, olha pro caule principal vai apodrecer ele vou perder o plantio, ok? então aqui você vai remover, olha beleza? você vai tirar o máximo de probabilidade de bactéria atacar isso aqui agora o que que você vai fazer? você vai enterrar ele no solo você pode deixar essa pontinha pra fora né, você pode não você vai deixar essa pontinha pra fora e vai enterrar só essa região aqui, olha deixando a muda pra fora também você vai escorar ela aí com um pedacinho de pau né, e vai deixar essa ponta aqui pra fora essa ponta não pode ir pra dentro do solo não, tá bom? o bom seria se nenhuma das pontinhas fosse, né porque bactéria também ataca essa região aqui mas como eu consigo deixar essa pra fora eu vou deixar ela pra fora então eu vou enterrar aqui, olha eu vou estar enterrando aqui vou estar utilizando esse canteiro que a terra tá mais solta e vou estar filmando de pertinho pra mostrar pra vocês aqui pessoal, olha vamos pegar a terrinha aí abrir um suco nela abrir o suco enterrar o talo da couve deixando essa ponta pra fora e vai chegar a terra cobrindo o talo e salva a mudinha também aí você pode arrumar um talinho sequinho pra salvar ela deixar ela pra fora e vai estar cobrindo aqui, olha ok? vou filmar mais pertinho ali o plantio tá feito aqui, olha mudinha pra fora o talo ali, né o talo ele tá pra fora ele não vai pegar a contaminação do solo aqui agora é só irrigar o que vai acontecer com aquela mudinha ali, olha todos esses meristemas que vocês estão vendo aqui, olha que era pra sair brotação ele vai diferenciar em meristema radicular ele vai formar raiz em todas essas regiões aqui, olha todas essas regiões que era pra ser brotação vai virar raiz o que vai acontecer aqui? como esse caulo é longo ele vai ter várias áreas de raiz formação de raiz vai aumentar a absorção de nutriente e vai formar uma planta vistosa e bonita novamente, ok? porque que quando eu pego a planta lá depois de um tempo ela não fica bonita mais como aqui é pé de couve onde que eu tirei esse aqui? eu mostrei agora mesmo pra vocês a raiz da couve ela escolhe uma extensão ela desenvolve dentro de uma extensão de aproximadamente um palmo pra fora da planta depois ela para ela para e estagna ali e com o tempo ela não acha nutriente mais pra ficar boa pra ficar bonita então ela precisa soltar raiz nova só que ela não solta porque ela tá parada travada no solo ali quando nós replantamos ela forma novamente raízes novas e vai formar uma planta bonita de novo porque agora vai ter raiz nova vai tirar nutriente do solo e lembrando galera sempre que eu falo com vocês cobrir o solo aqui de folha seca, tá bom? pro solo não ficar seco como tá aqui você cobriu ele não desses torrãozinhos aqui não você vê na minha horta lá você vê que a terra tá sempre úmida então não esqueça da cobertura vegetal não ok? outra coisa pessoal digamos que você pega uma planta ela não tem nenhum broto desse aqui eu peguei o talo da minha couve lá e ela não tem nenhum brotinho tinha nada zero 100% você tirava você limpava ela não tem problema você pode plantar igualzinho ele tá ali você vai enfiar no solo deixando essa parte aqui pra fora o que ficar pra dentro do solo aqui vai formar raiz tá bom? cada meristema desse vai formar raiz e o meristema que ficar pra fora do solo como esse aqui vai soltar a brotação vai dar um brotinho novo aqui se der mais de um você tira você só vai deixar um tá bom? digamos que vai soltar lá soltou vários brotinhos igual tá aqui o que você vai fazer? você vai tirar todos que der a brotação lá você vai tirar todos deixando um só ele vai ficar viradinho pro alto e você vai ter uma planta de qualidade tá bom? sempre deixando um só pra fora ok? pessoal todo esse canteiro aqui é um canteiro de replantio olha que planta vistosa bonita olha a cor dessa couve olha um verde bonito ela pequenininha ali olha tá com um pouco mais de um palmo de altura o tronco nem saiu do lugar vou mostrar pra vocês ali e já tá dando folhas que daria até pra colher observa essa couve aqui ó olha aqui ó uma planta curta ela é curtinha e já tá dando uma folha tão bonita tá vendo aqui ó listosa e forte vamos lá na cobertura vegetal aqui tem um pouquinho vamos observar esse solo aqui solo seco tá vendo aqui ó solo seco não tem cobertura vegetal vamos olhar de baixo essa cobertura nem levantei ainda eu tenho certeza não olha aqui gente molhadinho olha não olha aqui olha solo molhado tá ok do lado aqui ó seco esfarelento molhado olha que terra escura aqui ó molhadinho olha não frinha geladinha e aqui quente torrando aqui ó não tá quente mesmo ó que o sol tá batendo aqui ó olha a poeira que tá saindo aí ó poeira ali ó viu a poeira aqui ó solo úmido cheio de micro-organismo solo saudável simplesmente porque tem uma cobertura vegetal ok? não deixa de fazer sua cobertura vegetal e não pessoal por que que eu resolvi fazer esse vídeo? muitas vezes a pessoa tem um pé de couve em casa não quer ficar sem ele gostou da qualidade da couve tem uma couve manteiga né aí na hora que chegou lá no comércio comprou uma couve que não gostou né e quer perpetuar a espécie muitas vezes a pessoa corta o pé de couve joga fora fica com dó não acha que é a qualidade mais às vezes é uma cultivar assim que é difícil de ser encontrada então tem como você replantar o pé de couve é muito útil isso é uma técnica muito útil pra você não perder aquele cultivar não perder aquela espécie tá bom? eu tô aqui nessa horta que se chama Orgânicos Canaã pra quem mora aqui na minha cidade perto dos 5 estrelas tem o Poço Marfim fica atrás desse Poço Marfim aqui na parte de baixo ali a sida que tá ali atrás se vocês quiserem comprar verdura varejo pode vir cá ela tem aqui pra vender pra vocês tá bom? vocês podem estar visitando a horta dela aqui galerinha horta bonita horta orgânica aqui é tudo produzido de forma orgânica por isso que eu tô até vindo aqui porque eu conheço a horta eu sei que é de qualidade aqui e resolvi fazer esse vídeo cá tá bom? eu não tinha um pezinho de couve velha em casa pra estar cortando minhas couves tão novinhas por isso que eu não tinha como fazer na minha horta tá bom? galerinha no mais eu agradeço pela sua atenção né? que Deus abençoe sua horta que ela fique mais linda que a minha e mais linda que essa aqui tá bom? que você tenha grande produtividade aí ok? então galerinha fica com Deus aí e até o próximo vídeo tchau, tchau